E aí a mãe que impediu pão com ovo Pão com ovo Quanto custa esse monitor? Custa dois mil reais Porra! Tudo isso? Meu amigo, se eu não achar uma arma eu tô morto Tô nada Tem um caindo ali O negócio é catar um carro e sair caçando os negros Quanto corajoso Compra um monitor Pois é, era meu sonho Fiz loucura mesmo Não é uma coisa normal Pra um pai de família não Que Que é salariado igual eu assim Que não ganha muito, ganha pouco É, eu fiz loucura, é que era meu sonho né Aí eu parcelei ele 500 vezes Tipo tudo aqui vai É tudo com muito sofrimento Assim O caveirinha que tá assistindo a live Me ajudou a comprar um watercooler Me doou 200 reais Aí eu fui lá e comprei Essa cadeira gamer aqui Na época eu tinha ganhado uma Tinha ganhado uma Uma skin do Lima Aí eu vendi, inteirei Fui lá e comprei Então é tudo assim Vai com muito sofrimento Com muito esforço aliás O monitor muda Muda, muda Muda assim Melhora muito a sua gameplay Você Vou te dar um exemplo É, se eu passar a mão assim rapidinho aqui Você vai ver tipo um vulto passando né Esse é um monitor normal Você vê assim Com esse monitor aqui você vê Um pouco mais lento Mais nítido E mais lento Mas não quer dizer que o jogo Fica lento Mas você vê Em frações de segundos assim Tipo milissegundos Você vê Mais pausadamente Porque É, quando o cara tá correndo Por exemplo Jogos tipo Fortnite por exemplo Você Não sei se entendeu Dá, tipo Você não vê o cara muito embaçado Que nem o cara tá ali atrás Você vê ele limpinho Se os gráficos tiverem Uma qualidade boa também E o jogo fica mais solto Tipo O jogo fica Liso Sabe? Tipo aqui ó O jogo corre soltinho Tanto no monitor Só que pra isso né O computador tem que O computador tem que ajudar né Por que que não tá cabendo quase nada aqui? Ah também que eu não mande granada Vou abandonar essas granadas que eu não esqueço de usar Então como eu disse Tudo um conjunto né Mouse bom Monitor bom Tudo isso Não quer dizer que você vai se tornar um proprer Mas Isso ajuda você a jogar um pouco melhor né Porque você vê um pouco mais nítido Seu jogo roda liso E Isso tem que ter uma internet boa também Tudo é um conjunto Que juntando tudo Você tem um pouquinho de vantagem Sobre quem não tem essas coisas Por que O que eu posso dizer Peraí só um minutinho Isso aqui é bot Safado Tá correndo ali Mas isso aí não é pra ele não Isso aí é bot Aquilo ali Acho que era bot também Aquilo ali não sei se é Se vim Eu vou também já dar um rajadão Não sei o que que tava fazendo ali Apesar que não tem nenhum bot aqui Tem um ali dentro da casa Um lugarzinho em bot Pra camperar Só se o cara vim dali ele te pega Caraca eu dei uma assistência ali hein Nossa Vocês viram a puxada que eu dei no mouse Tava perdendo o recuo velho Isso é louco tipo O cara foi se curar no lugar errado A hora que eu tirei dentro da casa Acho que ele achou que Acho que agora acabou rapaziada Essa ponta aqui Ai Que isso demora Tá maluco tio É bot velho Graças a Deus Ele tá maluco Já matou eu de susto Ai arrebentou meu colete ainda Vou pegar esse morro aqui Vou esperar ele um pouco aqui Vou esperar ele um pouco aqui Se eu não ver ele eu vou pra safe Humilde Um tava aqui já o cara velho eu acho que era ele mano acerta um panela gote eu acho que não vai dar tempo de roubar o carro dele o gás tá vindo mas ele tá saindo tá scurando até safe marcou mal longe hein tem nem uma granada pra safe né tive a chance de chumbar ele ali isso fica aí quase minha mira fugiu dele velho vê o que ele tem de bom aqui beleza beleza tem essa car que eu não vou pegar não tem car mesmo tá bom só três vivos vambora rapaziada não dá pra subir ali 15 segundos precisar do carro dele tá ligado que eu vou trabalhar de carro eu não vou ficar correndo aqui nessas moitinhas não ih não tem gasolina tá bom se ficar correndo essas moitinhas aqui fi ele vai levantar e vai dar um rajadão nas minhas costas tá aqui uuuhu rapaziada o cara tá ligando um jacaré ali ó boa unzinha duas unhas em seguida sem matar um bote hein que isso nunca mais não Tchau, tchau. Tchau, tchau.